Ricardo Nunes com 44%, Boulos com 35%, indecisos 2%, brancos, nulos e quem não vai votar 19%, me parece alto. E na pesquisa espontânea, o Nunes com 36%, o Boulos com 28%. E também, quanto de indecisos na espontânea? 27%. Indecisos geralmente é alto na espontânea. 27% decide uma eleição tranquilamente. Diga aí, Mário, vai, você que está muito caladinho. Bom, eu acho, eu tenho a impressão seguinte, a eleição mais muda pela lenta queda, mas muito lenta, queda do Nunes do que propriamente pelo ganho do Boulos. Eu tenho essa impressão de que a minha sensação é de que o Boulos parece estar estacionado numa espécie de rejeição, que é uma barreira que se transforma em algo bem difícil de vencer nesse momento. Mas parece que ele está crescendo entre os jovens, entre as mulheres. Então, isso também pode indicar algum fôlego ainda não revelado na pesquisa nessa reta final. Então, pode ser que isso venha a se aproximar mais. Hoje é quarta-feira. Até domingo, cada dia vale mês. Então, pode haver onda, pode haver virada, pode haver ganhos significativos. e se essa margem, repete aí, coloca de novo, Sara, por favor, se essa margem, se apequenar, ela já foi maior, ela hoje já está em nove pontos percentuais, ela já foi maior. Se ela chegar, hoje ela está em um dígito, que parecia ser um limite importante. se ela chegar na sexta-feira com alguma coisa como seis de diferença, seis pontos percentuais de diferença, dá para sonhar, dá para sonhar em alguma coisa em função do debate, em função da campanha de última hora, e de novos eventos que possam se sobrepor, sobrevir nesse período final. Já foi pior a situação, já foi mais distante, e dá para especular nessa vitória. Agora, sem dúvida nenhuma, parece que o Nunes está perdendo aquilo que podia perder e talvez estabilize, também pode ser isso. Às vezes tem essas flutuações e ele estabiliza e resiste até a reta final. Esse é o ponto que nós estamos, a meu ver, em São Paulo com essas flutuações. O desempenho do Bônus melhorou nas juventudes e nas mulheres, um dado bastante significativo, que pode ser traduzido, inclusive no caso das juventudes, em engajamento de final da campanha, voto, sobretudo nas periferias de São Paulo. Mas o que é importante na pesquisa é a primeira pesquisa de todos os institutos e todas as pesquisas em que pela primeira vez a diferença aparece abaixo de 10% em um dígito só. E a diferença que era de 12 pontos percentuais no dia 16, portanto, uma semana atrás, ela baixou para 9% no mesmo instituto, no Quest. E o Quest, vamos relembrar, foi o instituto que mais se aproximou do resultado efetivo do primeiro turno. Chegou muito perto e cravou praticamente no caso de São Paulo. O resultado, aqui em Porto Alegre, também ele cravou praticamente exato o resultado. Então, em uma semana foram três pontos percentuais. Tem os próximos dias, ontem o Boulos fez uma denúncia muito impactante sobre a máfia das creches. Não tenho conhecimento sobre a repercussão que isso teve, seguramente vai levar também a discussões e demandas jurídicas de parte da campanha do Ricardo Nunes. Tem a avaliar o impacto que teve a agenda desastrosa que o Nunes teve com o Bolsonaro no dia de ontem e, sobretudo, naquele momento que ele titubeou em relação à declaração do Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas. Aquilo vai ser, já deve estar sendo explorado, vai ser. E tem o debate, finalmente, de sexta-feira em que o Nunes vai relativamente na defensiva. Ele vai um pouco constrangido por esses cenários dos últimos dias. Que sem, digamos assim, em termos de uma lógica de campanha, neste momento, com esse resultado, essa redução de três pontos percentuais, ela pode, naturalmente, gerar uma energia e um clima na própria campanha do Boulos e pode estabelecer, digamos, um dinamismo novo na campanha nesses próximos quatro dias. Bom, é um cenário em aberto. Porque se retira três por cento de um lado ou quatro por cento de um lado, está mudada a eleição. Se o Marcel fizer mesmo a live lá com o Boulos, o Boulos aceitou, ele lançou um desafio, né, de irem lá no horário dele, lá na plataforma dele, ser sabatinado por ele sobre o que o candidato faria, vai fazer para a cidade de São Paulo. O Boulos falou, eu topo, né, porque ele está de olho no eleitor do Marçal. O Ricardo Nunes falou, não, não quero confusão para o meu lado, esse cara é um doido e tal. Então, vamos ver também que isso pode impactar. Isso pode impactar. Isso vai acontecer que dia, hein? Amanhã. Amanhã. Então, amanhã nós temos o Boulos sabatinado pelo Marçal. Ele topou, vamos ver se o Marçal vai manter. Agora, ele tem milhões... O que é isso, exatamente? Ele falou o seguinte, que ele quer fazer uma sabatina com o Boulos, com os dois candidatos que foram para o segundo turno para dizer o que eles vão fazer para São Paulo e ele vai comandar a sabatina. Ele vai perguntar. Você acha adequado dar palco para a louca dançar? O Boulos topou, porque o Boulos chega lá e ele é muito esperto e tal, inteligente, não sei. E como é que serão as regras, né? Tem que ter regra. Sei lá, eu acho arriscado. Bom, é arriscado, mas para quem quer tudo ou nada, né? O Boulos está certo, Tem que enfrentar esse monstro e confrontá-lo, principalmente a sua audiência, esclarecer, debater, confiar, no debate, não tem outra forma de fazer. E se expor, é claro, há um risco, é muito arriscado, pode ser objeto de ataques, de tipo de notícias falsas, de acusações baixas, puxadas de tapete, é verdade, não é uma situação sem risco, mas eu acho que vale tentar. É claro, ninguém pode perder, pode também estancar um eventual crescimento que aconteceria, não se sabe, é uma hipótese, sempre há risco. A campanha eleitoral é uma situação altamente instável, insegura, mas eu acho que vale a pena, não pelo Marçal, claro que não, mas pelo público que ele tem, e aí isso talvez possa render, não exatamente uma vitória, mas pode render alguma acumulação, algum tráfego entre os campos, entre os polos, e talvez isso seja até uma espécie de nova realidade, um novo normal com que nós vamos ter que conviver nesse mundo atual. Quantos seguidores terão o Marçal? Milhões. Eu, pessoalmente, acho que uma eleição não é um vale-tudo, entende? Esse ultrapragmatismo, por conveniência, eu entendo que, para ser coerente com o que eu tenho sustentado sobre esse personagem, esse personagem não poderia frequentar a arena da política sequer, nós não podemos naturalizá-lo nos espaços. Eu até entendo todos os raciocínios que possam ser feitos, inclusive a expectativa que se vai comunicar com os seguidores do Marçal, não com o Marçal, o que também é um pouco duvidoso, considerando como esses seguidores deles são adubados, fertilizados nesse ambiente muito tóxico. Mas eu entendo que dar a esse personagem esse papel arbitral num momento tão chave e crucial da nossa democracia é reforçar isso que está acontecendo e que acaba sendo um veneno e uma ameaça à própria democracia, que é fortalecer e naturalizar as presenças desses atores que são incompatíveis com a democracia. A gente sabe o que eles estão fazendo e cobramos, inclusive, a ação, uma ação das instituições. Eu, inclusive, entendia que os meios de comunicação tinham todo o argumento do mundo para não trazer o Pablo Marçal para os debates ou para entrevistas, uma vez que o partido dele não tem sequer uma representação na Câmara dos Deputados e os meios de comunicação são desobrigados a incluir em debates sabatinas candidatos com os partidos não têm uma representação mínima de cinco parlamentares federais. Então, foi ofertado a ele uma frequência numa institucionalidade contra a qual ele se insurge, porque ele aproveita essa formalidade que é concedida a ele, essa naturalização, não para construir e fortalecer, exatamente para combater a democracia. Eu entendo isso. Até as razões, digamos, da real política até podem estar acima, mas eu entendo que, do ponto de vista de um processo histórico e estratégico, eu viria com mais parcimônia. E aí E aí E aí E aí